E ver junto de alguém a quem se ama Sem qualquer assinatura de papel É contrário na suprema lei da terra É pecado na divina lei do céu Se amar desse jeito for pecado Eu confesso que também sou pecador Se tem muitos que se amam sem casar Tem milhares que se casam sem amor Sem padre, sem padrinho Sem flores na capela A lei e o coração Unirão eu e ela Se isso for pecado Me peço, meu Senhor Não negue sua bênção Ao lar do pecador Me ver junto de alguém a quem se ama Sem qualquer assinatura de papel É contrário na suprema lei da terra É pecado na divina lei do céu Se amar desse jeito for pecado Eu confesso que também sou pecador Se tem muitos que se amam sem casar Tem milhares que se casam sem amor Sem padre, sem padrinho Sem flores na capela A lei e o coração Unirão eu e ela Se isso for pecado Me peço, meu Senhor Não negue sua bênção Ao lar do pecador Amém